Fala, galera! Beleza? Eu sou o Ju Subzero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodowns. Então, pessoal, há um tempo atrás eu fiquei de deixar pra vocês um aplicativo para criar banner, para criar intro para o seu canal do YouTube, para a sua rede social, diretamente do seu celular. Fácil assim, com essa maravilha aqui, que é o Intro Maker 2020, tá? Essa versão é pró, você não vai pagar um centavo, não tem propaganda, não tem nada. Link de download na descrição, você vai vir aqui no nosso website, vai baixar ele aqui na seção blog, vai estar esse link direto aqui, basta vir até o final da página aqui e clicar em download. Simples assim. Essa aqui é a melhor ferramenta que tem para criar uma intro, tá? Lembrando que isso é para o sistema operacional Android, no seu smartphone, tá ok? Link na descrição do vídeo, eu vou mostrar para vocês como funciona aqui. É bem simplesinho o método, meu celular desligou aqui, mas tudo bem. Vou ligar ele aqui novamente. Pronto. Isso aqui, ó, ele tem várias categorias aqui de intro pré-configurada, não tem propaganda, tá? Você pode escolher, eu vou utilizar essas aqui que estão na tela inicial aqui mesmo, vou procurar uma aqui e vou mostrar para vocês como é fácil editar ou criar a sua intro. Vou escolher uma aqui que vai abrir aqui e você já vai pedir o botão para você editar. Olha como é assim. Mas isso aqui tem muitas imagens, isso aqui eu não vou pegar não, vou pegar uma que tem uma só. Vamos ver essa aqui. Ela já automaticamente, ela dá um play. Tá bom, olha só, bonita, hein? Bonita, gostei dessa. Eu vou começar a editar por essa aqui, ó. Não sei se ela tem uma imagem. Tem, tem uma imagem sim. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai fazer o download. Você precisa estar conectado com a internet, tá ok? Essa imagem aqui em cima, tá vendo? Eu cliquei em cima dela. Vai abrir duas opções. Se eu posso remover a imagem ou eu posso substituir, tá? Eu vou clicar em substituir aqui, vou escolher uma logo aqui do canal mesmo. Pronto, eu escolhi uma logo. Geralmente ela não aparece lá em cima de cara, tá ok? Então você vai ter que editar aqui meio que no escuro, beleza? Eu vou editar o texto 1, o único texto que tem pra editar aqui. Aí eu vou escolher uma coisa aqui. Eu vou escrever. Essa aqui só tem um texto. Se tiver mais, vai aparecer texto 1, texto 2, texto 3, tá? Aí você presta atenção lá em cima. Tá vendo? Texto 1, só tem um texto. Eu vou apagar aqui. Pronto, eu escolhi aqui. Como eu disse, ela não vai aparecer ali em cima de cara. Aí eu vou salvar ela aqui, ó. Aí vai me perguntar a resolução da imagem. Eu vou escolher em Full HD, mas dependendo da sua conexão com a internet, dependendo aí também do seu uso. Você pode escolher 720 megapixels e tem SD também, que é 480p. Eu não aconselho, não. Vou salvar em 1080p. Ele vai exportar. Isso aqui, o processo é bem rapidinho. Pronto. Aqui vai pedir pra eu fazer uma avaliação aqui do aplicativo. Eu não vou executar essa avaliação. Vou clicar em Play aqui em cima. Pra visualizar como ficou. Olha só. Galera, é muito fodástico, tá bom? Muito fodástico. Link de download na descrição do vídeo. Você não vai pagar nada. Tudo de graça. Olha como ficou bonito. Resolução espetacular. Pessoal, todos os aplicativos que eu posto aqui no nosso blog, né? No nosso site, aqui tem a aba Blog. Então, todos os aplicativos aqui, que são postados aqui, você pode receber por e-mail as notificações dele, tá ok? Todas as postagens do nosso blog. Novidades e novidades em relação à tecnologia, tá ok? Tudo em relação à tecnologia você pode receber via e-mail. Basta clicar aqui nessa opção assinante. Aqui você vai colocar o seu nome. Aqui um sobrenome. Aqui um e-mail que você usa. Um e-mail válido, tá ok? Feito isso, basta clicar aqui em enviar. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever aqui também, tá? Aí todas as novidades do blog, você pode receber diretamente no seu e-mail. Tá ok, galera? É muito importante isso, porque muitos aplicativos em que eu posto aqui, às vezes eu tiro ele lá, direitos autorais, alguma coisa, eu tiro o vídeo do YouTuber. Aí pra você não perder, basta você colocar os seus dados aqui e clicar em enviar. Aí você vai receber as novidades lá, tudo em seu e-mail, tá ok? Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Se gostou, deixa aquele like. Caso quem não inscreva-se no canal, valeu, tchau, benção e fui!